Você não se aposentou, nem tempo trabalhou Suficiente pra poder se aposentar mais Não vai mais ter aposentadoria integral Não vem com eu e zelou, Luciana Genro Que defende privilégio exclusivo pra servidor E quem no PT votar contrário agora Eu vou ter que expulsar, expulsar, expulsar Baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba não se relegeu, tem feito pra você Pessoa só se fudeu, isso é pra ninguém mais ter Aposentadoria integral, integral, integral Baba, baby, baba, 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 Eloisa, baba, baba, baba Luciana, baba, 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 genro, baba, baba, baba